Música Tólios espectadores, Presidente da República, decreta o na data eleição presidencial, nebe-semono e a loron-sanulo recensia fulang-marsu, tinang-ne, e a o na kandidatu balung nebe-declara o na sirene kandidatura. Mas be, e a sociedade neleit, moço opinião oing-oing. Balung hakarak emalider 75, no balung hakarak 0,5. Jemen preparan reportaza ngide konabat tema idane. Durmai, ita kompanha motok. Nao Estadunian ira Timor-Leste. Esperança cidadão rotunian, Presidente Batinan Lima Mai, Presidente IDNB Ideal, no representa símbolo independência nacional, no unidade Estadunian. No mostem que ira capacidade, liderança, visão, no missão dia, bem-teresse comum no cumpri lei inan erdeteli. Caratina Lima, cidadão Timor-Leste Roto, ira railaran, norai liur, nebe idade atingiona, sanulurecimito baletem, se ira catba centro votação, ca estação voto, ira município Sira, no most ira diáspora, nebe senê no Estadunian prepara a ONU ato baezer se sirene direito de voto, ba candidato idane benihacarac, rode lidera órgão soberania Estado nº 1º. Ia tinangne Timor-Leste realiza tan eleição presidencial, nebe data ba eleição, sábado loron sanulurecimlima fulã janeirone, Presidente República Francisco Guterres Luolo, decreta ona katak eleição presidencial tinangne, realiza ia loron sanulurecimcia fulãn marsunê. Candidato ba Presidente República, bele mai húsi partido político, ou húsi ema independente, narankata candidato refere, priense criterio lei inang, Constituição República Democrática Timor-Leste, nebe haturona ia artigo hitu nulurecimlima, katak cidadão nanis timor oan, liu onat tinang tolu nulurecimlima baletem, ia capacidade no retan proposta húsi eleitores nebe hili mínimo rihunlima. Tinangne completa ona tinangrua nulu Timor-Leste restaura nha independencia, no Presidente República nainhat ona maktroka malu, hau húsi kairala xanana gusmau, húsi periodo tinangrihumrua rua to rihumrua hitu, tu irkedas e zuze Emanuel Ramos Horta, húsi periodo tinangrihumrua hitu, to rihumrua sanulurecimrua. Húsi periodo tinangrihumrua sanulurecimrua, to rihumrua sanulurecimritu, Presidente República maktaur matanruak, no ikus liu Francisco Guterres luolo, húsi periodo tinangrihumrua sanulurecimritu, to ohim lorong. Presidente luolo nha mandatu seira mata iha lorong lorong lorong, fulan maiu tinangne, nebe haturona ia Constituição erdeteli. Húsi periodo tinangrihumrua rua to agora, mai húsi ema resistência ca geração antigo roto, nebe naintolo húsi frente armada, no ida húsi frente diplomático. Enquanto se da o iha geração fon, nebe sai Presidente República iha tinangrua nulo timor-leste ucunan. Mas que antes nem lida resistência e no geração fon balun, halo conceito, no comprimiço iha maubici, nebe conhecido hú declaração maubici, iha fulanagosto tinangrihumrua sanulu, húdi halo transição poder ba geração fon sira. Declaração nhe realiza dela tolu, primeiro iha maubici, daruak no dala tolu iha dare, mai bê la iha mudança. Comprimiço hirak nhe falhado, laduntou iha prática, tamba egoísta, rúsi lida resistência balun. Enquanto iha lida resistência balun, consega implementa dunicompromisso ne, hane sancaira lachanana guzmão, nebe entrega niha cargo, primeiro ministro, ba geração fon ida, Rui Maria de Araújo, iha fulan fevereiro, tinangrihumrua sanulu-resin lima. Mai bê iha ucun siratu ir mai, ocupa rotu rúsi lida resistência, nolafofatim ba geração fon sira, atu cair ucun, mas que geração fon barac, iha capacidade atu lidera. Lida resistência, José Manuel Ramuzor Tarratetem, comprimiço declaração maubici, cona ba entrega poder ba geração fon, rauquedas iha governação primeiro. Iha nebe geração fon barac, inclina an iha governação, mai bê balula aproveita, rode aprende ramuto, coa lida resistência sira, nunei povo la fofiar, ba geração fon atu cair ucun. No povo continua rin, tau fiar no hili na fatem geração antigo, ca e ma resistência, rode cair na fatem ucun. Lá oz tangba, mau bici segundo, ma ká, aminudar lida, xau nudar lida. Anoimba geração fon. Lá oz tangba, de repente, emabalam meiba, mau bici segundo, e doutor tu, amai preocupado, na itarei, tenei an. 2002, sem a cia, governo laran, sem a cia, parlamento laran. Maioria jura, são fon, tiona. Rui Araújo, o luqueda ministro, tiona, 2002, nem mais ta ver, Mariano Savino, Fernando Lassama, eh, tamba só, comitê central, quase, fratilinho, quatro, todo, mate, valentino, moro, elite, tenei, intelectual, mate, AMI, geração 35, né, quanto ia, 2002, quase que moro, tá, mas nem 2002, que saiu, escola bote, de experiência bote, de volta, tudo. Balun aproveita, Balun, geração, que tá, matéu no governo, tam e parlamento, né, aproveita, maténe, calai, oh, halbo, buatã, rungranga, tá, e, povulafia, acera. Tinoruanulo, liutia, sirve, ha, política 2000, né, e a credibilidade nacional, calai, né, sirma, catene, lavele, cullia, falha, atete, geração 35, tem fofate, minha geração, fof, atete, geração fof, ime, ha, hu, partido político, 2002, né, 2001, ime, ha, hu, ime, loke, partido, ime, manantionakalai, autoridade nacional, ime, manantionakalai, talai, ah, selamana, ah, ime, catene, tam, ame, loke, sistema, multipartidário, tam, multi-partidarismo, PD, moço, PSD, moço, Aislete, moço, Vila Vale, depois, Undertin, frente, mudança, sirne, outro, nelongeração, 75, ime, tudo, saída, pa, povo, voutrum, ma, sala, kare, tam, e a, 2022, povo, reina, fatem, shanana, guzmau, reina, fatem, ramo, d'orta, reina, na fatem, maria, alcatiri, sam, né, portanto, e sirapé, ulu, per geração, fom, pulia, geração, fom, sirapé, la, zona, geração, fom, sirapé, cinquenta, anos, t'io, sessenta, anos, t'io, na, pa, pulia, na fatem, ame, jovem, oh, itabot, so, ame, jovem, sessenta, anos, t'io, na, academista, povotos, lahare, ba, capacidade, may, behare, liu, ba, figura. Bahau, ni, harare, por enquanto, sociedade, timor-leste, e da, sociedade, e da, na, na, se, continua, fia, ba, figura, resistência, sirapé, o, laço, de, amizade, e, resistência, eleitor, e, sirapé, tebe, tebe, ato, fo, sirne, escolha, ba, zeração, fom. Se, caro, zeração, fom, e da, na, na, ato, competi, ato, competi, ho, zeração, tuan, zeração, fom, ten, mai, ho, ni, nivel, lida, frente, nivel, lida, frente, a, idem, ma, ve, to, agora, e, nivel, ne, si, te, ne, it, sedau, re, tan, i, zeração, fom. Katak, zeração, fom, i, den, visionari, zeração, fom, i, den, be, ma, i, integridade, pessoal, e, zeração, fom, i, den, ve, ma, ca, na, lo, no, simu, e, ma, e, coloca, coloca, e, mo, totu, e, 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 processus, construção, estadunais, i, den, e, e, da, sidao, re, tan, sidao, re, tan, e, caro, que, i, 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 ma, i, e, sidao, sa, i, 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 sidao, i, sidao, que saiu pública. Publicamente, a cidade avalia o ataque da MNB. A geração do compromisso, o compromisso político, a geração do Sira, não é bem mais que faz a resistência, não é? Que se metem no Sira, no Sira, no Sira. Exemplo concreto, não é? Mano Sanana, é tempo na área do Partido Freitlin, não é bem que há conflitos, ideias lá nessas, mas nós continuamos a apoio da candidatura do presidente da ONU. E nós temos o Sr. Ramos Horta, nós temos o Mão Sanana, na América do Sul. Mão Mão Tauru é o Sr. Mão Sanana da República. E o Mão Tauru é o discurso do presidente Mão Bota Sanana. Ele pensou que o Sr. Ramos é o Sr. Ramos, nós temos o Sr. Ramos para o Sr. Ramos, o Sr. Ramos, da República. O Sr. Ramos, nós temos o compromisso político que existe entre Sira. Sira não tem como compromisso político. Então, o senhor general Lérimos tenta concorrer com a eleição presidencial e a política muda em minutos, em horas. O senhor general Lérimos tenta concorrer com a eleição presidencial e a política muda em minutos, em horas. O senhor general Lérimos tenta concorrer com a eleição presidencial e com a eleição presidencial e com a eleição presidencial. O senhor general Lérimos tenta concorrer com a eleição presidencial e com a eleição presidencial e com a eleição presidencial e com a eleição presidencial. O senhor general Lérimos tenta concorrer com a eleição presidencial e com a eleição presidencial e com a eleição presidencial. será mais um nível de conhecimento intelectualmente pronto, preparado. Votas serão prontos, mas bem, a política precisa de voto, precisa de confiança. Ser cidadão, ela conquista a confiança de você, eleitor, será. E tem uma sociedade típica, e tem uma sociedade mais livre para a relação emocional do que a relação profissional. José António Lourenço da Costa Ratutan, lá importante, Presidente da República Batina Lima Mai, geração FON ou EMA Resistência, carro-se partido político ou EMA Independente. Na Arancata, Presidente da República tem que ideal no ir capacidade. Também, sem Presidente da República, lá ou se representa indivíduo que é grupo, mas bem, representa Estado da Nação Ciracelo. Então, todo preocupa, se é nosso, mas que é presidente da República, e figura, hoje em dia, mas que é Itacarquili, e é Itinam 2022. E é isso que existe, presidente da NAB, líder, o caráter mais democrático, lidera da NAB na Coloque, e coloca, e coloca, né, ane, a nossa arma, para, a nossa rota, velhíssimo, a nossa rota na noia, velhíssimo, a nossa rota na preocupação, preocupação e tudo bem solucionando o problema aqui, o Diálogo e Comunicação, e o Unidade Nacional do Timor-Leste, porque a Unidade Nacional lhe garante o contexto de estabilidade política, mas nesse fator sabe. Então vai até o processo de desenvolvimento do Timor-Leste da Lá, o índice de pobreza multidimensional, e o Timor classificado no país, e o desemprego com o NBMK-Bot, e depois o impasse político do NBMK-Cleo, e aqui o Tamac, e tem um crescimento econômico, o mundo vai, o negativo 8.6. Então precisa falar de estabilidade política, tanto que não é o presidente da república, mas garante estabilidade nacional. Se não é, o garante estabilidade nacional, não é 6 fator determinante ou critério absoluto para o desenvolvimento econômico. Também o desenvolvimento econômico é o Timor-Leste na Lá, o índice de estabilidade. Isso contribuiu pela garantia. Isso precisa, figura presidente da DIAC, e o presidente da NBMK sai oposição ao governo, ou, como ele diz, a NBMK sai oposição ao órgão soberano, se era selo. Isso não é, mas tem que ter a cara. Rússia Sociedade Civil, João Boa Vida, prefere ali o presidente da república batida em lima mais, tem que feto, mais B, tem que é mais independente, labele mais Rússia Partido politico. Durante Timor-Leste na Lá, o índice de Brasil, o índice de Brasil, os elekão e o índice de Brasil, a Lá, construir o índice de Brasil, os elekão de Brasil, os elekão de Brasil, a Ninguém, a reconstrução das Seninas de Brasil, a Reino de Brasil, arapalimentaria. Seja uma comunicação que eu tenho que fazer com a família, minha família e minha família lá, que é feito. Quando eu comecei a criar essa família, eu quero dizer que é feito, de facto, eu sou líder, eu não tenho que ter habilidade, capacidade e qualidade de tomate, através da nossa nação de barriga, também, a partir da comunicação de Deus. Quando eu tenho povo, quando eu tenho cidadãos, eu tenho que ser um Estado, eu acho que é o Estado, eu acho que é o Estado e o Estado, é uma comunicação importante. Quando eu tenho todos nós, eu tenho que fazer com a família. Por exemplo, quando eu tenho um dinheiro e tenho que fazer com a família, eu tenho que fazer com a família, não tenho. Nós estamos falando e sei que o senhor financeiro sentou. Fatei não, eu tenho ele. Eu tenho que ajudar o país. Então, emiss소cas primeiras falatas que eu tenho, O presidente, que ele criou prioridade de ele pra política, não é porque que tá de fato prioridade do presidente. Então ele não tem que atingocar se achar a se manter supres cero porände, não tem que atingurar a se manterんだ Partido Rássico, não tem que atingurar a se manter plotes cercer, porque não tem que atingiar, tenho que colaborar como as fãs do européen, Belssovo, Belerã. Nós temos o turno do presidente e o contexto do Estado de Ángel. A gente tem que fazer a governança do governo estruturalmente. Mas nós temos que fazer esforço para a gente fazer a governança do governo. Nós temos que fazer a governança do governo. Nós temos que fazer a desenvolvimento do Estado de Saúde, mas que nós temos que fazer o mandato do presidente. Mas nós temos que acompanhar as atividades do governo da Ráciz. E agora tudo acontece. E agora é livre para que o conflito não tome, que a competição não tome. São diferentes com os outros. Então nós temos que focar a lei de os jovens do governo. Pensar no nosso mandato presidencial. Certo nosso plano de vida. e aí a atloração vai e aí a futura de diálogo. Importante a resistência é que vai vir a ser presidente, mas isso é Ronaldinho, porque não é partido, não é racista, eles não são salas, eles não são salas. Na realidade, isso não acontece, mas eles não são salas, quando eles são presidentes, se eles não é partido, eles têm que... são salas, eles não são salas, mas eles não são salas, aliás o terceiro é partido, é esse que o presidente não faz papel neste país. Ele também vai ser presidente, pois ele é partido, ele é, ele é ouro! Ele é um governo, o povo e a nós também, agora, se isso é intenso, se ele é? Quando ele é partido, nós também temos atenção para a gente, os tutores a nossa humanidade, eles não precisam, não se precisam. E daí, não tem uma abordagem, a abordagem da aproximação da Pentecata indenê-la, da sala da teia. Agora, se eu não me lembro, eu acho que se partirem com a referência, a base e a experiência do Timor-Leste indignada. Então, se eu for a decisão de se renovar, o que importa se é o seu interesse do Partido indenê-la, o seu interesse em Marínia, o seu interesse em Marúma ou em o Poder, o seu interesse. Mas se eu for a decisão de se renovar, o seu interesse coletivo na ação do Timor-Leste indignada. Eu não me lembro, não é bem. Se é uma independência, eu acho que é isso. Oitavo governo constitucional na liderança do primeiro-ministro Tauru Matanruak, e o ministério da administração estatal decidiu no centro de votação da eleição presidencial de Timor-Leste, Ramutuk Rihun Ida Atosrua, na estação de votos Ramutuk Atos Tolu. Centro de votação da eleição presidencial de Timor-Leste, Baraglio, bem-heira compara a eleição de Timor-Leste, Sanolura-Sinhito. Também é o momento na base entre a votação e a de Atosualu, Walunulure-Sinhima. Tudados, nesta e força, a foi em realo recenseamento, desista on a eleitores de Rihun Atosualu, Limanulu, Atosrat, Walunulure-Sinhito, eleitores, nesta e participa e a eleição presidencial de Nangé. E ao momento, uma casa compara o eleitores de Nangriun Ruasanulure-Sinhito, Tamba, de Nangriun Ruasanulure-Sinhito, eleitores nesta e participa a eleição e a eleitores de Rihun Atosualualu-Sinhito, Walunulure-Sinhat, Atosrua, Walunulure-Sinhin. Tudados, observação, Jemen, narambalun hau moço ou na e a rede social Sira, tanto se lida resistência no geração fom. Mãe be, se da e ação ruma nebebele indica candidatura ba figura hirakne, tamba, se reing pela Presidente República ato decreta data eleição nian. Tudados, loram, foi em partido na minha candidatura, Presidente Partido Armanda Berta dos Santos, enquanto Dr. José Manuela Ramuz Horta, Tenente General Lerianan Timor, Francisco Guterres Luolo, Isabel Ferreira, no candidato selo com geração fom. Sira, me beratou na sirene prontidão a to candidata an, ma e se da declara oficialmente ba público. Palco Político Timor-Leste Tinangri Nuruar ou Nulures Inrua se rarou cenário lubum nebemos se beneficia povo no nação Timor-Leste. O Presidente da República e dene bem se povo toma a consciência a tu lidera no representa Estado Timor-Leste e garante unidade nacional da Constituição RdTL Haruka. E também eleição presidencial Tinangri Haruka. Horaes Duni Presidente República e dene bem ideal da povo no nação Timor-Leste. Equipe Cobertura de Amém.